Olá, amores, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do meu canal e hoje, gente, é mais uma conquista aqui pro meu lar que eu vim compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem, mas desde já, um beijão a todos, gratidão pelo carinho a cada um de vocês que tem vindo deixar seus comentários, eu não tô respondendo a todos, tá gente? Mas tô lá deixando um coração pra vocês com muito amor, com muito carinho. Quem me acompanha sabe que eu tô fazendo algumas melhorias aqui na casa, então tenho que limpar, que ajudar, tenho as outras coisas da casa, enfim, tá muito corrido, mas na medida do possível eu vou tá atualizando vocês, tá certo? Foram só duas compras, essa daqui é da Riachuelo, que também vai pro meu quarto, eu já mostro pra vocês, mas gente, eu comprei essa mesinha, o nome dela é a Mesa Snow, comprei na loja Mstock, tá gente? Vende muita coisa, muito material pra home office, então, como vocês sabem, eu trabalho com venda, então eu optei por essa mesa, tá certo? Ela mede 1,10 por 60, tá certo? De largura, 75 de altura, tem essa mesa com uma gaveta só, tá certo? E se eu não me engano, tem ela sem gaveta, eu optei com essas duas gavetas e tem uma aqui, tem a chavinha, tá certo? Quando meu esposo montar, eu mostro pra vocês o resultado final, mas eu vou tá deixando a fotinha pra vocês também. E aqui são as outras partes, tá certo? É um material muito bom, essa parte aqui é uma fórmica bem pesada, e aqui vem os acessóriosinho pra ele tá montando e tudo mais, tá certo? Essa loja fica aqui no Recife, né? Então, eles fazem entrega também, então, não é propaganda, tá certo, gente? Apenas tô falando porque realmente eu gostei do material, minha filha já quer uma pra ela também, mas assim, tudo tem que ser na medida do possível, né? Isso, então, essa eu comprei pra o meu quarto, pra poder tá me auxiliando ali, organizar as minhas coisas, tá certo? Então, é isso, quando tiver montado, eu mostro pra vocês. E agora, eu vou tirar aqui da embalagem o produto que eu comprei na Riachuelo, que já fazia tempo que eu queria, tava esperando baixar, mas enfim, não baixou, então, como só tinha duas unidades, eu acabei comprando. E vou pausar o vídeo aqui pra abrir, tá certo? Até já! Então, amores, é esse calendário permanente aqui, gente, eu faz um tempão que eu queria um calendário desse, mas sempre muito caro, então, quando eu colocava o frete, o CEP, né? O frete ficava muito caro, então, eu acabava desistindo, tá certo? Então, esse aqui eu comprei na Riachuelo, não foi barato, como eu falei, eu estava esperando esse baixava, mas nada de baixar o preço, a pessoa não aguentou e comprou, tá certo? Então, eu já vou adiantando pra vocês, ele fez R$ 79,90, ó, certo? Na Riachuelo, no caso, R$ 80,00. Ele, tanto você pode pendurar na parede, como você pode usar ele como se fosse um porta-retrato ali no cantinho, que é a minha primeira ideia é essa, usar como um porta-retrato no cantinho, na minha mesinha, tá certo? Então, vamos lá, vou tirar aqui do plástico, pra mostrar pra vocês. E ele é bem moderno, bem atual, né? O que eu queria, o que eu estava pretendendo comprar, era daqueles que é tipo, ver os cubinhos, né? Ver os cubinhos, mas aí eu me apaixonei por esse, eu digo, eu vou esperar e sempre de olho no site, nada de baixar. Então, deixa eu adiantar aqui, deixa eu pausar novamente. Então, amores, aqui eu tirei um pra mostrar pra vocês. Essa madeira aqui é toda em MDF, essa parte aqui também, e os letreiros aqui também, tá certo? Então, eu tirei aqui, ó, aqui já é um MDF mais fininho, branco com dourado, tá certo? E aqui tá referente a dezembro, do outro lado tá novembro, e assim sucessivamente. Aqui tá junho, aí você vai só mudando, e tipo, aqui tá 14, numa segunda-feira de junho, né? Que estava aqui dezembro. E eu vou atualizando de acordo com os dias da semana, a data e o mês, tá certo? Então, amores, eu espero muito, muito mesmo, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui, ó, porque tá um pouco curado, mas eu amei a compra, tá certo? E espero que vocês também tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Então, amores, agora eu vim mostrar pra vocês, né? Meu esposo acabou de montar a mesinha aqui pra mim, e eu amei, ficou muito boa. Eu não vou mostrar o restante do quarto, tá certo, gente? Porque eu quero dar uma arrumada, falta ainda pintar ali as molduras, alisar da porta, tá certo? Pra poder eu vim mostrar todo o quarto. Mas como o vídeo foi mostrando essa mesinha que eu comprei, ó, então eu tô mostrando, gostei demais, tá certo? Ó, gente, aqui as duas gavetinhas. Como eu falei, ainda não tem nada, porque ele só fez montar, e eu coloquei aquelas baguncinhas ali, o receptor, porque ele vai colocar uma prateleira lá naquele cantinho pra tirar aquilo ali da mesinha, tá? Pra ficar com ela livre pra trabalhar, certo? Então, ficou assim, e eu simplesmente amei. Mas tem outra compra, né, gente, que tá fresquinha, que eu acabei de fazer. Eu tinha falado pra vocês que ia, né, tá usando o banco, mas aí ficou bem desconfortável, e comprei a cadeira, ó, gente. Desculpa a afiação ali, tá certo? É que a gente mudou a televisão de lugar, então meu esposo vai ter que comprar um fio pra poder tá colocando por cima da parede, enfim. Quando tiver tudo certinho, o quarto organizado, eu mostro pra vocês. Então, gente, eu comprei essa cadeira aqui, né, que é aquela famosa cadeira aí dos pés palito, né? Então, ainda não tirou aqui, meu esposo montou ela, ó, toda montada. Mas eu ainda não tirei esse isopor que vem envolvendo e nem o plástico aqui ainda, tá certo? Só que eu disse a ele, monta logo pra poder eu mostrar junto com a mesinha. E eu gostei bastante, eu pensei que ia tomar muito espaço aqui, mas ficou um espaço bacana, ó, entre a cama e a mesinha. Vou colocar aqui a cadeira pra vocês verem, eu ainda vou tirar a etiqueta. Tinha outras cores, eu queria cinza, não tinha cinza, então eu quis, é, acabei ficando com a preta. Falta tirar a etiqueta, ó. Ficou bem bacana, a passagem também bem bacana mesmo. E ficou assim, tá certo? Vai combinar também com algumas coisas que eu tenho, com detalhe preto, enfim. Depois eu vou fazer o tour aqui no quarto mostrando, tá, as melhorias que a gente fez. Mas no geral foi isso, amores, e eu gostei muito, muito mesmo. Espero que vocês também tenham gostado esse home office, esse cantinho aqui pra eu trabalhar. Eu vou ficar muito feliz, né? Aliás, eu já tô muito feliz. E é isso, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo.